Martim, uma pergunta, por que essa árvore está tão envergada assim? Isso se dá unicamente por causa do nosso sistema de produção Rootmaker. O que ocorre é que essa árvore adolescente já está dando frutos... Já está carregadíssima de frutos. Os galhos não estão dando conta e acabam envergando. Olha a quantidade de frutos que essa carambola adolescente já produziu nessa estação. Sistema Rootmaker? O que tem de tão bom nesse sistema? Ah, Brenda, ocorre que o sistema Rootmaker, no Icru, ele faz uma poda aérea da raiz. E quando cada raiz recebe essa poda, a árvore naturalmente gera uma nova raiz. Criando um sistema radicular fibroso, um torrão de raízes que, no fim do dia, faz com que a planta, a árvore, absorva mais nutrientes do solo, resultando em uma produção precoce de frutos e em extrema quantidade. Então você já sabe, quer ter uma planta na sua casa que frutifique ainda jovem? Fábrica de Árvores. Árvores de qualidade tem marca.